Galera, a Square Enix tem tomado várias decisões que tem desagradado muito o público que é fã da empresa, mas os números de vendas de Elden Ring podem ser o caminho para que ela retome o rumo da empresa que a gente tanto gostava de ver. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar como. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Galera, não é de hoje que a gente sabe que a Square Enix tem tido vários problemas com seus novos jogos, com os jogos que ela tem lançado, tirando, é claro, os principais AAA, ela tem tido muitos problemas com os jogos e, na verdade, são problemas que agora respingam também no que o consumidor deseja. Você vê as notas dos últimos games aí, pegando mais especificamente o Chocobo GP ou Stranger of Paradise, são notas que estão muito baixas e muito aquém daquilo que a Square Enix é capaz de entregar, é capaz de produzir. Principalmente, Stranger of Paradise, galera, é o quarto pior lançamento, pegando a semana de lançamento lá do Japão, de todos os spin-offs de Final Fantasy, ele é o quarto pior lançamento de um spin-off de Final Fantasy em muito tempo, tá? Ele perde ali apenas para o Final Fantasy Fables e para um episódio do Final Fantasy Crystal Chronicles que realmente não foi muito querido pelo pessoal. Então ele está em quarto lugar entre os piores, né? Ele perde para todos os outros spin-offs de vendas de Final Fantasy. A primeira semana dele aí, ele vendeu 46 mil, próximo de 47 mil unidades na primeira semana. Se você for comparar com o poderoso Final Fantasy Tactics, quando ele foi lançado, a primeira semana dele ele teve mais de 600 mil cópias vendidas, galera. Então, assim, isso mostra muito como a forma de trabalho atual da Square Enix tem sido prejudicial a ela mesma, galera. E a resposta para tudo isso pode estar em cima do grande sucesso que é Elden Ring, né, galera? Como a gente já sabe, Elden Ring vendeu aí cerca de 12, mais de 12 milhões de cópias desde o lançamento, tá? Ele foi lançado em 14 de março, então, assim, tem cerca aí de duas semanas que ele foi lançado, né? E ele já está com 12 milhões de cópias vendidas, tá? E isso é ótimo, galera. É surpreendente ver o quanto as pessoas estão gostando desse jogo, porque é um game, galera, que é feito no estilo antigo. Não é apenas a presença do George R. R. Martin, não é somente ser da From Software ou um Souls-like, que a gente sabe que a From Software agora, ela está sendo aí a empresa que está ocupando o lugar, que até então era lá da CD Projekt Red, até que ela lançou Cyberpunk 2077, a gente sabe o que aconteceu, né? Mas ela é quem está ocupando esse lugar agora. E que lugar que é esse, galera? É o lugar de onde as empresas fazem um jogo à moda antiga, um jogo de começo, meio e fim, em que você paga pelo jogo e tem todo o conteúdo ali disponibilizado, um jogo fechado, você não tem que ficar colocando microtransação, colocando a DLC disso, DLC daquilo, é um jogo de começo, meio e fim, feito à moda antiga. E a galera gosta disso. Muitos têm até feito algumas, vamos dizer assim, alguns memes, né? Justamente para poder mostrar o que é feito hoje nos games, né? Eles pegam um meme aí, como se... O que aconteceria se Elden Ring fosse feito pela Ubisoft? Então você vê no meme, são várias informações na tela, uma coisa bem poluída mesmo, onde tem ali mensagem do dia, as quests do dia, enfim, é uma... É um meme que zomba bastante com essa ideia da Ubisoft de lotar o jogo de microtransações e principalmente, é... pagar, né? Pedir um preço full pelo jogo e depois cobrar várias microtransações que é o que a Square Enix tem feito ultimamente com alguns dos seus jogos. Chocobo GP é um jogo desse tipo. Babylon's Fall, o flop maior... É... Acho que é o flop total desse ano. Um dos maiores flops da nova geração, tá? Em que tinha lá meia dúzia de pessoas no lançamento lá, jogando online. Agora não deve ter mais ninguém. E até liberaram agora a demo gratuita pra ver se o pessoal compra. Mas, galera, não vai comprar. Ninguém vai pagar 300 reais em um jogo base em que ele sabe que ele só vai conseguir avançar se ele fizer várias compras de armas, enfim, o que seja, itens, dentro do próprio jogo. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo. Só que essa forma de trabalho, galera, é... É complicado porque não acho que seja o momento em que eles vão despertar pra isso. E quando eu falo eles, são os acionistas da Square Enix. São eles quem estão fazendo com que essa dev esteja sendo vista aí como uma párea. Ela tá quase se tornando uma párea. Ela ainda não chega ao nível de ser vista como uma EA, uma Ubisoft, mas ela tá caminhando pra isso. Né? E eu posso explicar um pouco disso. É... Muito tem a ver com o Iosuke Matsuda, que é o CEO da Square Enix. Ele, como CEO da Square Enix, juntamente dos acionistas, tem tomado decisões que vão mais pro lado corporativo do que pro lado de agregar valor ao produto que eles entregam. Então, qual que é a ideia? Geralmente, aqueles grandes produtores de games da Square Enix, que são ali, né, tem os seus tronos ali já alocados na Square Enix, que é o Tetsuya Nomura, e o Jiori, é... e o Suki... Desculpa, e o Yoshibi, né? O Yoshida. Enfim, é... Esses aí sempre vão ter uma torneira de dinheiro aberta quando eles vão fazer os seus games. É uma... É uma prática, uma forma de trabalho do Japão. Se o cara é... Já provou, já foi testado e provou que é um grande é... Produtor, um executivo de games, ele tem acesso a mais orçamento pra criar seus games. Então, é por isso que a gente vê aí o Final Fantasy XIV indo tão bem, né? A gente viu o Final Fantasy VII Remake indo tão bem, Dragon Quest XI, Kingdom Hearts 3, então, eles dispõem desse orçamento pra fazer os seus grandes jogos. Em contrapartida, os estúdios menores que estão no guarda-chuva da Square Enix não dispõem dessa facilidade. E, pra piorar, a ideia corporativa da Square Enix é o que? Entregar pouco dinheiro, tá? Para projetos um pouco menores, ou seja, os devs que trabalham com esse orçamento, eles têm de se virar pra fazer um jogo minimamente vendável e agora, principalmente, minimamente jogável, né? O que já é difícil. E, com isso, galera, a ideia corporativista da Square Enix é que, com esse pouco dinheiro que foi investido, seja revestido seja recuperado logo no seu lançamento e, a partir daí, como é que virá o lucro? O lucro virá em cima de microtransações, várias microtransações que estarão aplicadas dentro do game. Essa é a ideia corporativa da Square Enix até agora. Não atingiu os grandes games ainda, né? Porque, eu sinceramente, eu não esperava há 10 anos que a Square Enix fosse chegar num nível desse. Então, isso vem muito em cima do pensamento corporativista de Yosuke Matsuda, né? O anterior a ele, o CEO anterior, Yoshuada, é um cara que vivenciou games a vida inteira. Ele vem lá do Pong, do Asteroids, né? Jogos antigos. Esse cara, ele vivenciava os games no dia a dia. Então, ele tinha como conversar corporativamente com os acionistas e mostrar a eles o valor que viria agregado com o tipo de game que eles entregavam ao consumidor. Agora, a visão mudou com Yosuke Matsuda. A visão agora é game NFT, é fazer parceria com a Qualcomm pro metaverso, entendeu? É encher jogo de microtransações, é lançar um jogo totalmente capado, bugado, bugado, essa é a palavra. O cabelo, o cabelo dos personagens de Stranger of Paradise e buga o jogo no PC. Pra que vocês tenham uma ideia. Mas a ideia é essa. E aí, lançar microtransações, lançar DLCs, vai ter DLC pra Stranger of Paradise, mas eles nem sabem o que eles vão colocar na DLC. Ah, vai ter, talvez tenha isso, talvez tenha aquilo, quer dizer, eles nem sabem. Por quê? Vem a ordem lá de cima. É o pensamento corporativista em cima dos devs. Não é o contrário, não é os devs conversando com o corporativo e fazendo aquilo ali uma sinergia. Então, a Square Enix precisa reencontrar o caminho e Elden Ring é o melhor exemplo, galera. Se o pessoal, quem é de dentro da Square Enix, quem conhece o pessoal da Square Enix, mostra, olha só. Elden Ring vendeu 12 milhões de cópias em pouco mais de uma semana de lançamento. 12 milhões. E é um jogo com começo, meio e fim. Com certeza, ela já recuperou o lucro do que foi gasto. recuperou o que foi gasto, já deve estar dando lucro. Então, galera, a Square Enix precisa entender isso se ela quiser voltar ao rumo ou o único caminho dela vai ser a bancarrota e ser vendida e ir para a Sony e para alguma outra empresa. A própria Microsoft que sempre sonhou entrar mais forte no mercado japonês pode querer adquirir a Square Enix, mas se ela não tomar uma atitude para mudar e a gente não sabe também se os acionistas talvez não queiram isso, a gente nunca vai saber o que se passa na cabeça. Os caras estão pensando só em dinheiro. Não faz mal pensar em ganhar um dinheiro e tal, mas você tem de entregar valor para o seu consumidor e a Square Enix não está fazendo isso, galera. Simplesmente ela não faz isso. E muitos aí vão dizer ah, não, mas que coisa chata, está muito saudosista, galera. Eu sou de uma época em que eu pegava três, eu comprava, eu ia na lojinha, comprava Final Fantasy VIII que foi o meu primeiro Final Fantasy. Eu olhava pela capa e falava esse jogo deve ser sensacional, três CDs, quatro CDs. Na hora que você botava o CD lá dentro você via uma qualidade gráfica que nunca foi vista em outros games. Aí você falava nossa, essa tal de Square é a empresa perfeita para fazer gráficos, é a empresa que trata o consumidor realmente nossa, olha o jogo brilhante que ela está fazendo. E eu não digo que ela tem que voltar a ser como antigamente, até porque aquela Square lá ela quase faliu e foi resgatada ali na fusão com a Enix. Mas eu acho que o pensamento deve estar mais no consumidor e entregar valor ao consumidor e menos no corporativismo do quanto eu vou lucrar no final do mês. Senão a Square vai à banca rota. Galera, esse canal aqui com certeza não vai à banca rota não. Então se inscreve nesse canal para você acompanhar toda semana os vídeos que eu estou trazendo de curiosidades, novidades e notícias dos seus RPGs favoritos e aqueles que ainda vão sair. Beleza, galera? Eu estou esperando vocês para o próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. e até lá. e até lá. e até lá. e até lá.